Nossas leis de armas vão mudar. A hora esta, disse a primeira-ministra em uma coletiva de imprensa neste sábado, destacando que o principal suspeito pelo ataque ao australiano Brenton Tarrant, 28 anos possuía cinco armas compradas legalmente por meio de uma licença, obtida em novembro de 2017. O simples fato de que esse indivíduo obteve uma licença para armas e adquiriu armamentos desse tipo, me faz achar que as pessoas vão buscar mudanças, e eu estou comprometida com isso, afirmou Arder. Segundo ela, as armas usadas no ataque foram aparentemente alteradas. A primeira-ministra diz que o carro usado pelo suspeito estava cheio de armamentos, o que indicaria sua intenção de continuar com seu ataque. Em 2016, a polícia da Nova Zelândia estimou que 1,2 milhão de armas legais estavam em posse de civis o equivalente a uma arma para cada quatro pessoas no país. A idade mínima para possuir uma arma legalmente na Nova Zelândia é 16 anos ou 18, no caso de armas semiautomáticas de estilo militar. Qualquer um acima dessas idades e que seja considerado capaz pela polícia pode possuir uma arma de fogo. Fatores como saúde mental, vícios e violência doméstica são considerados na avaliação. Uma vez que a licença é concedida, após a checagem de antecedentes criminais e do histórico de saúde do cidadão, pode-se comprar um número ilimitado de armas. Todos os donos de armas precisam de uma licença, mas a maioria das armas individuais não necessita de registro. A Nova Zelândia é um dos poucos países a seguir essas regras. O procurador-geral da Nova Zelândia, David Parker, disse que o governo poderá banir a venda de armas semiautomáticas, mas que a decisão ainda não foi tomada. Tentativas anteriores de endurecer as leis sobre armas falharam na Nova Zelândia, onde há uma forte cultura de caça e um atuante lobby pró-armamentos. O principal suspeito pelos ataques, o australiano Brenton Tarrant, compareceu neste sábado a um tribunal, onde foi acusado de homicídio. Novas denúncias devem ser apresentadas contra ele. Tarrant ficou em silêncio durante a audiência. Ele estava algemado e vestia roupas brancas de prisioneiro. Uma nova audiência está marcada para 5 de abril. Antes do atentado, contas nas redes sociais no nome de Brenton Tarrant foram usadas para postar um texto longo e racista no qual o autor citava as mesquitas que seriam depois atacadas. O texto era intitulado A Grande Substituição, uma expressão cunhada na França e que se tornou um mote entre extremistas anti-imigração na Europa. O suspeito diz que começou a planejar o ataque após visitar a Europa em 2017 e ficar alarmado com a situação no continente. Muçulmanos são 1,1% dos 4,25 milhões de moradores da Nova Zelândia, segundo o último censo. O número de muçulmanos no país cresceu vertiginossamente a partir dos anos 1990 com a recepção de refugiados de vários países afetados por guerras. O número de muçulmanos no país cresceu vertiginossamente a partir dos anos 1990